Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? E hoje nós temos aqui mais uma brincadeira super legal pra vocês A gente tá brincando, se divertindo E a Nicole já está com ventana lá, gente, ó Nem bem começou, ela já tá ali, se acabando de tomar banho ali, ó Tô adorando Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o que vai ser hoje, tá? Aqui nós temos a piscina com duas bolas ali Essas duas bolas a gente vai ter que furar no final Uma milta pra Nicole E vai ter o seguinte dentro Vai ter que ter uma prenda pra gente tá pagando Aqui eu fiz um percurso o seguinte Nós vamos tá botando essas tampinhas ali na água Aí tem que pegar, sair da água e depositar aqui Aquela que fizer com menos tempo esse percurso De pegar as tampinhas que eu vou jogar ali na piscina E colocar aqui com menos tempo vai vencer E tem que estourar essa bola aqui também E fazer o que tá escrito ali Com menos tempo, entendeu? Vai ser um percurso pra cada uma tá fazendo E bora lá continuar então Gente, vou falar Nós temos aqui a ajuda de um celular Pra gente tá marcando o cronômetro aqui É... vai ser uma de cada vez Quem pegar mais tampinha e estourar o balão Fazer o percurso ali todinho Em menos tempo que eu vou adicionar aqui o cronômetro Vai ser a grande vencedora da prova Olha a cara da Nicole Ela tá achando que ela vai ganhar hoje Adora competir, olha Vai não, gente Eu quero minha torcida forte, hein Forte, forte, forte Então, gente Pra quem não foi inscrito no canal Pra quem não foi inscrito no canal Agora que eu vou lá Eu vou pegar no canal Eu vou tentar perder meu vídeo E bora lá começar a seguir Bora lá Bora bater pedra, papel, tesoura Pra ver quem vai começar esse vídeo de hoje Vamos lá, Nicole Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Vamos lá Deixa eu botar aqui pra trás Pra vocês poderem estar vendo ali, né Pedra, papel, tesoura Vamos Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Bom A pole ganhou A pole ganhou Então ela vai começar o percurso de hoje, tá, gente É Vou Eu vou estar aqui Esperando ela terminar Contando com vocês Esperando Três, não, meninas É Eu vou botar com a pole não Ele vai estar contando a pole não Vou botar a Giovana A pontinha ali, tá Ó Pra tá Ela vai ter que pegar Quanto mais rápido E botar aqui Tem não Eu não tenho ela Uma vez Eu sou Eu vou botar aqui na frente Porque ela não posso Eu vou botar aqui na frente Porque ela não posso Eu vou botar aqui na frente Tá, avó Eu vou botar aqui na frente Uh E qual será que vai ser mais rápido? E daí não pode ter que voltar, tá? Não, meninas Eu tenho que sair da área E botar lá E no cesto E depois não Merda É É mais difícil Ela tá pensando que vai ser fácil hoje Uhum Eu não vou passar ainda não Não, ela tem a estratégia dela, né gente? Porque eu falei Tem que vir aqui e depositar aqui Tem que depositar aqui Aí ela quer botar Ela quer botar um pouco na roupa Quando terminar ali Ela vai vir aqui e depositar Mas tem que depositar aqui E depois estourar o valor ainda Pode soltar? Pode soltar? Pode, mãe Pode acabar o tempo Eu vou acolhar, tá? Ó Vai Um dólar assim já Valendo O tempo marcando, gente Nicole Começando a prova Ela vai ter dois trabalhos Porque eu falei Pegar e botar aqui Mas ela tá botando na roupa Pra depois botar aqui Mas ela vai ter que tirar tudinho da roupa E botar aqui, gente O foco tem que botar aqui, ó Tem que depositar aqui Vamos ver, né? Qual o tempo? Você tá 26 minutos Ó 29, 30 Claro, é rapidão, né? Não tem tempo definido O tempo que você fazer aí Nós vamos somar depois Ver quem é que pegou mais Quem é que pegou menos Eu vou deixar aqui pra vocês Tá vendo a tela Olha Vamos lá pertinho Ver ele fora Vamos Depois tem que estourar o balão Eu posso estourar pra você? Ou você estoura com o pé? Tanto faz Vai ela, gente O seu balão é o branco O seu balão é o branco Pra você estourar é o branco O meu balão é o... O bichinho aqui, esqueci o nome O azul Tá quase terminando Mas ela tem que jogar ali ainda, gente Olha aqui o tanto que ela já tá 31 minuto Deu um minuto Vambora Vambora De fora Não tô sentando fora, não, gente Olha lá Ela fez uma estratégia Pra ela Você tem o quê? Ela fez estratégia Olha Nossa, olha a bermuda dela Tá cheia, hein O balão só tem que jogar aí Tudo Nossa, mãe Olha só O balão tá jogando tudo ali, ó Eu tenho que atacar que sai do chão? Tem Joga dentro do balão Tem que tá tudo dentro Pega o teu ali pra mim Aonde tá aí? Ali, traz Agora estou no balão Qual? É o branco, o branco Que é o seu Trai, eu tô ali Mas estou aqui pra mim Rápido Toma Toma o tempo Não paro não Não paro o tempo Só no final Dois minutos e cinquenta e sete Ela tem que fazer o que tá escrito ali, gente Quando ela terminar Aí eu pauso O percurso de novo O percurso de novo Fala mais alto Não, eu sou doida Vai, cinco vezes Ela tá com vergonha Eu não vou pintar Tá bom, mas fala pra isso Ela tá falando Eu sou doida Eu sou doida Pronto Parou Olha Olha quantos minutos, gente Quatro minutos e cinquenta e um segundos Dois Quatro minutos e cinquenta e um segundos Ó O que? É cinco Não, você já botou Mas você já se botou Gente, foi quatro minutos Quatro minutos e cinquenta e um segundos Os canicones marcou Ó Ela já colocou aqui Certinho Colocou aqui Estourou o balãozinho dela E agora E agora Ou vai ser a minha vez, né Vamos voltar com essas tampinhas todinha pra ali Vamos voltar com elas pra ali A gente tá A gente tá voltando Bom, já que ela arrumou uma estratégia Eu também vou arrumar uma estratégia, né Eu sou boba Aí no final eu boto ali também Vamos lá No três Então você fica quietinha no lugar Eu vou zerar, tá Ó, gente, grava aí, ó Quatro minutos e cinquenta e um segundos Vou zerar, tá Zerei, ó Zerei Agora tem a vez, tá Fica aqui no cantinho Deixa eu não cair, não Pode ser lá pra guardar Tá tudo ok? Já Já Começou? Sim Mãe, porque eu tenho que botar aqui E cinco? Um Vamos lá, gente Não, cuidado Você não consegue tá Sinto bem Vou tentar se amarrar Já passou por uma hora Já passou por uma hora Quanto? Quanto? Mentira Você prova do tempo Quem é que vai zerar? Do tempo E do dinheiro Então é que você vai zerar Eu tô ficando cheia Ai, tá vazando Tô lá Vazando Vazando Eu vou conseguir mais rápido Que a Nicole Então Tenta que você vai Pode falar Tô quase na hora Eu tô com certeza Vou terminar mais rápido Olha aqui Eu terminei praticamente Vai ter cinco meses Que eu vou ter Eu tô com cinco Dezinha Gente, eu tô quase Terminando Vai, gente Bota a papoagem Que isso é muito bom Cuidado Isso é muito bom Olha Isso é cheio Já vou depositar aqui No meu baú Olha aqui A minha abertura Consegui Consegui pegar Ó Botei Tá bom Tá bom No balão Não Tá bom Eu tô com o meu Gente, agora falta só Eu botei aqui as tampinhas Falta só Eu focar o balão E ver o que que tá escrito Aqui dentro A minha tá fazendo Vamos lá Vou botar aqui pra ver É cinco vezes, tá? É... Quebride? Grite Grite Eu sou feia Cinco vezes Olha, ela me copiou também Eu esqueci de botar Cinco vezes Eu sou linda Não Pai, eu sou feia Eu sou feia Eu sou feia Eu sou feia Ele vai gritar Mas ele vai gritar Eu sou feia 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 Vamos lá ver quantos tempos Paula aí Paula? Paula? Paula, é Ah não Quase Eu ia falar que deu empate Mas não deu empate Por causa de um segundo Você ganhou Um minuto e dezoito segundos Olha aqui Você fez quatro minutos e cinquenta e sete Eu fiz quatro Eu fiz quatro Eu fiz quatro minutos e um Eu fiz quatro minutos e um E dezoito segundos Olha Quase que empatou Mas não empatou Por causa de alguns segundos ali A Nicole ficou na frente E a Nicole Venceu a prova Você venceu Por causa de alguns segundinhos Você fez quatro minutos e cinquenta e sete Eu fiz quatro minutos e um E dezoito Eu fiz quatro minutos e cinquenta e sete segundos Pronto Quem venceu a prova de hoje Foi a Nicole Como sempre Eu tento Mas eu não ganho Mas tem hora aí que eu falo Tem outro desafio que eu ganhei Mas hoje Quem venceu a prova Foi a Nicole E Melhores momentos aí Então Eu fiz quatro minutos e um Vamos lá. E quem gostou do vídeo já vai deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.